Alexandre XRE300 Estamos no passeio Já estamos aqui no estado de Alagoas Estamos indo para Piaçá do Sul Pontal do Peba E se der no domingo a gente dar uma esticadinha ainda para Motofest que vai ter em Arapiraca Estou aqui com o Tony Os motociclistas viajantes A Versus dele é a verde Máquina Ele me convidou para Passar um carnaval Na casa de praia Lá em Pontal do Peba Alagoas E vamos lá Se é para ir de moto a gente vai E as mulheres estão vindo aqui atrás no EcoSport No ar condicionado Mas estão perdendo o vento no rosto E a moto está fazendo uma Média muito boa E olha que eu estou aqui Olha que eu estou aqui com os baús Os três O central e os dois laterais E a média é muito boa Vamos ver aqui Olha, 26.1 km por litro Essa média vem se acumulando desde o lado da cidade de escada Eu não estou contando com o trânsito de Recife Porque eu perdi mais de 40 minutos parado no trânsito Ontem à noite Aí a média era para baixo Aí eu fui até a escada, dormi lá Aí eu zerei essa média Essa média Aí está marcando aí 26 26, 26.1 km Eu não estou com garupa né Porque a mulher está lá no carro Mas eu estou aqui com os três baús com Ocupados né, estão todos ocupados Deixa eu voltar aqui Range Km De casa para cá Já foram 248 km Eu comprei esse suporte aqui Eu tinha um na XRE Mas eu vendi a moto com tudo né A moto XRE foi com baú Foi com esse suporte aqui De celular Celular e GPS né As ferragens, foi tudo Aí eu comprei esse outro Aquele da XRE eu comprei no shopping Foi R$ 69,00 Da marca Atrio Aí eu comprei isso aqui em Camaragibe Uma loja que vende capas Que vende capas para celular Não é da marca Atrio Mas é igualzinho Ou seja, deve ser o mesmo que a Atrio compra E bota o nome dela Por R$ 35,00 Quando o cara falou Eu já estava esperando R$ 70,00 né Aí ele falou R$ 35,00 Eu entendi R$ 85,00 Eu digo, poxa, já aumentou Aí quando eu fui pagar Aí ele falou Não, não é R$ 85,00 não É R$ 35,00 Eu digo, uxi, está muito ótimo demais Aí está aqui Ele está com GPS Mas como Meu amigo Denilson Motovlog faz né Só liga se precisar Aí está aqui Guardadinho Se precisar a gente usa Mas como a gente já conhece o caminho Nem vai precisar Quando eu vim de Camaragibe Para a escada Aí estava com os três baús E a carona né Minha esposa E eu ajustei a pré-carga Para o máximo Máximo de firmeza né E mesmo assim a moto ficou muito confortável Porque com o peso extra né Ficou macia A suspensão traseira Ficou bem macia Óbvio ficou mais gostosa Do que já é De pilotar E já com relação a desempenho Você não sente nem diferença Só que a moto tem torque e potência de sobra Para a forma como eu ando né Para o estilo de pilotagem Eu não ando forçando muito Então não sinto diferença Aí esse vai ser o primeiro vídeo Da saga aí Do passeio Aqui em Aqui no estado de Alagoas Estou pensando aí no título do vídeo Possivelmente você já vai saber Que já vai estar aí né No vídeo Mas eu ainda estou Estou a planejar Eu não filmei Mas nós passamos ali Após a divisa de Pernambuco com Alagoas Um pouco mais a frente A estação ecológica De Muricy Lugar muito bonito Local de preservação ambiental Talvez na volta Se não tiver chovendo Eu filme lá Quero mandar um salve para o meu amigo Marcos do canal M Souza 081 Marcos está aí também na saga colocando vídeo todos os dias E nem sempre eu consigo acompanhar E nem sempre eu consigo acompanhar Porque eles são O corre corre Eu também tenho que Que quer editar vídeo Ou subir vídeo para o YouTube Aí eu acabo passando alguns dias Sem acompanhar os vídeos dos colegas Para poder subir os meus vídeos né Aí quando eu subo uma certa quantidade de vídeos Aí eu fico com uma certa folga Aí os vídeos ficam lá É só eu liberar Aí eu consigo assistir alguns Quando eu me preparo assim né Aí eu já peço desculpas aí Pela demora na Vou dar uma passadinha lá no canal Mas aí quando tiver tempo a gente vai E as vezes Eu passo em alguns e em outros não Porque não dá para atender a todos né De uma vez Até porque eu não assisto só um pedacinho né Eu assisto o vídeo todo Eu quero entender a história O que o meu colega fez ali né A história do passeio Da viagem O que for Só não entendi porque 40 na subida 30 ali Acho que deve estar em obras Estreitamento de pista ... Fim de pista duplicada Tá É fim de pista duplicada E vamos voltar para launched via singela De mão e contramão Onze minutos já? Então vou dar um corte nesse vídeo aqui E amanhã você acompanha mais um vídeo Desta série Valeu Fui